Vamos chamar agora mais uma categoria Miss Bikini No palco as atletas Miss Bikini Por favor, no palco Fica na sequência, por favor São as vendidas mais light, como vocês estão vendo É a categoria Miss Bikini Aprende, por favor Isso aí da ordem Cinquatria, simetria Beleza facial Lado esquerdo Missão Decoches Lado perito Decoches Bem pleno, hein? Vamos A operação está ok, não é isso? Está ok? Vamos agora Agora você vai ter mais acompanhamento, tá bom? Mais um. Três. Ok aí. Mais um passo em frente. Mais aí. Perfeito. Lembrando que é uma categoria, como eu falei, mais larga. Mas não é aquela categoria que exige muita definição muscular, hipoterapia. São garotas em biquíni. Mais uma vez, esse lado, lado esquerdo, por favor. Tem poste. Lado direito. Tem frente. Mais um desfile, tá bom? Acompanhando todos. Traga isso. Agora vamos lá. Vamos lá para trás, por favor. Isso. Assim. Agora vamos lá para trás. Agora vamos lá para trás. Vamos lá para trás. Vamos lá para trás. Tos que Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.